Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Não, mas foi sem querer... Não, eu vi que o carro derrapou pra caramba, mano. Agora é aquelas missões de hack, né? Colocando. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Codê? Mais carro. Vai lá, hackei lá. Chegou, 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 chegou. Hakei aqui o T2, vai ficar. Tá vendo com tudo eu subindo aqui ó. Ele encostou aqui ou embaixo? Eu to vendo ele Eu to só seguindo ele aqui Pronto, hacker, hacker Aqui embaixo Matou? Matei Ele vai reclamando Vou descer Agora tem que hackear o outro Lá Hackear outro? Vamos lá Vamos hackear o outro lá e vamos ver Qual é que é É pertinho o outro Peraí Nossa Do lado Ó o carro, ó o carro vindo aí Ó Ó os dois aí no carro Vão dar a volta Vão dar a volta Vão dar a volta aqui né Mas sabe lá que eles não te pegam aí não Já vou tentar hackear aqui É Nossa, não faz isso não mulherzinho Morreu ou não? Não, eu aguento aqui com dois Aí que eu to conseguindo Vou hackear aqui Tô hackeando Tem dois aí Consegui Consegui hackear Vou descer aí pra dar um apoio Matou geral aí? Como é que esse bicho não morreu, velho? Eles estão... Eles se esconderam bem aqui O carro vai explodir Matei Beleza Agora é só ir lá no outro lugar O outro fugiu, o outro fugiu Não sei qual é que ele foi lá Tem uma missão Pera aí Cadê? Ó o outro... Ó em cima, em cima, em cima, em cima de você Matou eu, matou eu Morreu É da mãe, velho O cara chegou que chegou desossando, mano Eu nasci perto do barco aqui Tô atrás de você Acabei de... Pode pegar meu carro Tá errado Aproveitar e encher a munição Eu tô sem granada Aí, bora Agora é melhor com esse carro aí É melhor aí, bicho Vai dar errado É, ele deu um cavalo de pau É meio estranho Mas tá bom Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer umas missão aí Fazer um regaço aqui Agora é pra... Raid Ó, vai atrás Vai atrás Deu tempo É eu subir aí, ele vai matar a gente Não vai não, vai não Vai por aqui, ó Onde você foi? Valeu, mano, tu me salvou, ó Show, show Ele só botar na beira, velho Acho que eu tenho um mod e eu aguentei bala pra caramba Tava os dois aí tirando em mim, velho O único lugar que ele vai subir é por ali, mano Ah, pegou, né Demora pra eles nascer de novo Tem que... Tem que... é o tempo ou temos que entregar a... o encomenda? Tem que entregar agora Vixe, agora ferrou, hein Lá... lá atrás, tá vendo? Lá na frente, lá na frente Pera, eu mato ele Vai querer atirar de longe Porque a minha arma não é boa de longe, não Ah, meu, salvou ele O parceiro dele salvou ele É Ó, tem cara que não tem nada a ver com a missão e tá cheio de graça, mano Vou dar a volta, hein, que eles estão aí pela frente Distrai eles aí Cadê eles? Distrai ele por aí Fica atirando aí Com certeza eles estão aqui... Ó, tô ouvindo a voz dele, hein Eu não tô vendo eles Tem um aí em cima, hein Ah, mano, esses... esses cara Que não tem nada a ver com a missão fica com palhaçada, velho Matei, uns dois Eles querem atenção Que legal Olha quem tá vendo metralha aí É, lá ó É, mas agora é que esse que tá aqui Morri Tá atrás aí no galpão Isso mesmo Vem aí, ó Matou? Prestígio 5, já Aham Ixi, eu tô prestígio 5 Agora vai ter um monte de nego da sessão querendo me matar, velho Nasci aqui perto, ó Tô vendo o carro Tô vendo o carro E agora? Agora é só segurar ou não? Tem que entregar também Não, tem que entregar Caramba, velho As missãozinhas aí é show de bola, mas... Aí, ó, mete bala, mete bala Ah, é... Ah, é... Não é... É o carro dos car... Dos... Dos que quer aparecer Ai, tira, pô Não pega Não, é... Os inimigos, pô Tá assim É, não pega no carro dele O tiro Ah, não, é porque eu não tá na missão, é porque eu tô... É, então, eles tão fora da missão, por isso que não pega Ah, não, achei que era nego da sessão É porque é que agora que eu vi que eu tô prestígio 5 E aí eu posso matar qualquer ele, entendeu? Eu tô prestígio 5 A gente tem que levar lá, né, no drop-off Caramba, ó, lugarzinho, eu acho que eles já tão aí, já Você vai lá? Acho que não, né? Não, não tão, não Não, não tão, não, porque senão tava aberto ali, ó E agora? Pô, agora é o final dos tempos Agora é... Bora ver... Agora é pra matar, hein? Olha lá, olha lá, olha lá Tá vendo? Agora eu tenho que ir atrás pra matar, lá Aí tá pra explodir o carro dele Atropelei Sai daí que o nosso também tá pra explodir Sai, sim Matou, matou? Sai, sim, sim Sai do carro, ó Matou o cara? Deixa eu carregar aqui que eu... Matei, pô Mas tá vindo de novo? Não, porque tem mais 20 kills, tá vendo, ó? Eita Que? Tá vendo, a gente tem 2 kills já, ó Tá vendo? Ah tá, então agora é kill É mata-mata Ó, eles tão lá, ó Lá atrás Mas eles vêm a gente também Não Eu bati no cara Caramba, velho Cara, matou ele, entendeu? Ah, mano, eu morro Foi recarregado justo na hora errada, velho Ah, mano, foi recarregado justo na hora errada, velho Puta merda Onde você vai nascer? Os caras tão fugindo, velho Ah, nasci perto de você aqui, ó Ah, eu vou pegar o carro aqui Os caras até fugindo Os caras tão com medo? Não, pô Tá vendo que eles tão fugindo, olha lá Quantos kills são? 20? Se tiver morrendo, eu volto pra dentro do carro Morri Na hora que eu entrei pra dentro do carro eu morri Puta merda, cara O bom seria se nós tivéssemos um lança-foguetes, né? Eles vão querer ficar nesse negócio do carro, é foda, velho Tem que tentar virar eles, velho Eles tão aí, na frente? Eles tão indo embora Só dando uma volta Ó, vem Edge de novo Tá empatado agora É, tá, o quê? 3x3 Olha lá, lá na frente, ó Ah, mas se esses palhaços aí ficarem batendo na gente não vai virar, né? Sai, cara Tá pra explodir, sai, sai, sai Olha o cara querendo se mostrar ali, ó Caraca Nossa, explodiu no alto Aí, eu matei ainda Porque o carro explodiu Vamos lá, galera Vamos tentar... Tá até aí Ó, nasceu dois, ó Aqui eles tão bem pertinho, né? Mete pala Matei, matei, matei Mete pala, mete pala Eu falei que a vó pão aguenta atirar o papo Cadê ele, cadê ele? Lá, 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 outro lado Vou pegar o outro, então Ah, nem sei que eu vou lá no outro Morri ainda, cara? O cara tem mod alguma coisa? Não, eles não tem nada, não Tá me matando muito rápido Olha lá, eles lá Olha lá, eles lá Bora nesse aqui então Caramba Ah, esse aí vai morrer Ah, esse aí vai morrer Porra, rapaz, aquela filha só vai ficar Caramba 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 Matou? Caramba 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 Vamos lá galera, vamos lá Vou ter que dividir isso aí em dois vídeos Nossa, morri pra entrar dentro do carro Ah, eu tô sem munição, pô, tava sem granada Não cabe morrendo Vai, pode ter matado os dois, velho Deixa eu ver onde é que eu nasci, ó, nasci longe, ó, ele vai me matar Ah, quer saber, peraí Ah, mano, ele matou, lógico que ia matar Ele de carro e eu apeca Peraí, peraí, peraí Pô, quero achar um lugar pra eu... Pra eu conseguir uma... Conseguir granada pra eu não achei Tá, que eles estão indo em cima de cima Fica aqui em cima, pô, que eles vão ter que ser obrigados a vir pra cá Eles estão perdendo mesmo Foi Uh Ah, caramba Vai ficar aqui em cima? Fica aí Fica aí, fica aí que eu vou pegar a granada ali Tem dois lugares pra eles subirem aqui Eles nem marcar no mapa, marcou Ganhamos Só que daí fica aquela situação, né? Você jogar uma granada aqui já era Aí, ó, aqui embaixo, ó Ganhamos Vamos ganhar, hein? Vamos ganhar, hein? Ganhamos? Ganhamos, já Ganhamos Aí sim, hein, galera Ganhamos mais uma Aí sim, hein Ó É, tem um emote Obrigado.